Em Ipatinga, nesta terça e quarta-feira, o número de novos casos de covid-19 bateu o recorde. Foram 10 confirmações em cada dia. Se analisarmos o período de um mês, olha só, no dia 20 de abril foram registrados 9 casos positivos. E agora, 20 de maio, saltou para 60, um crescimento de 6 vezes. A linha do tempo, com o número de casos por dia, podem ser observados neste boletim epidemiológico do dia 20 de maio. Nós fomos até o prefeito Nardiello Rocha, que analisou os números. Esse crescimento que aconteceu em Ipatinga e que tem acontecido em todo o Brasil, ele é fruto, segundo os infectologistas, do pico que realmente agora iniciou dentro do nosso país e dentro da nossa cidade. Esses números não são frutos da flexibilização do que foi aberto, porque os números, os exames que chegaram aos resultados, eles foram coletados dos pacientes antes da flexibilização dos bares, restaurantes e academias. São resultados ainda do dia 8, do dia 9, porque infelizmente esses resultados têm demorado muito. Mas isso não mascara nada. Nós estamos preocupados, os números cresceram sim. Nós estamos trabalhando com a comunidade exatamente para nós atingirmos esse índice que nós queremos, que é de abaixá-lo o máximo possível. E nós estamos, inclusive, conclamando toda a população para participar junto. Quanto à ocupação dos leitos destinados ao tratamento de Covid-19, há 31 pessoas internadas em Ipatinga. 18 são idosos. E desses 31, 3 pessoas já tiveram o diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. E 28 aguardam o resultado de exame. No Hospital Márcio Cunha, há 25 pessoas internadas nos leitos para tratamento de Covid-19. 8 estão em UTI e 17 em enfermaria. Desse total de 25, 15 pacientes são moradores de outras cidades. No Hospital Municipal de Ipatinga, há 6 pessoas internadas nos leitos para tratamento de Covid-19. 3 estão em UTI e a outra metade em enfermaria. Apenas um paciente é de outra cidade. Nós temos uma preocupação, Vanessa, porque esses leitos, eles não servirão só para munícipes de Ipatinga. Então, é claro que nós temos uma análise muito fria. Tanto é que nós temos um hospital de campanha preparado para, se necessário for, nós estarmos colocando para funcionar aqui na cidade. Então, os leitos hoje apresentam números com tranquilidade. Ou seja, nós temos uma ocupação muito menor do que os 50% que normalmente é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas isso não nos deixa relaxados, porque nós sabemos que vamos ter que atender outros municípios também. Então, tudo bem. Bom, vamos lá.